Vamos então ter livre perigoso para o Santa Clara, Serginho já ali está perto da bola. Sozinho, Serginho sozinho, para bater para a área. Onde aí já não está ninguém sozinho, já há ali uma grande confusão dos jogadores. Vamos para o livre que pode levar perigo até à beliza de Wagner. Cruzamento de Serginho para a zona de penalti, o cabeceamento e o golo! Sema! A sumir mais alto e a cabecear para o fundo das redes do Torriense, minuto 48. E o Santa Clara coloca-se na frente do marcador. Muito bem marcado o livre, eu fiquei com a ideia que o Sema terá tocado, cabeceado com o ombro não, ombriado não. Já vamos olhar certamente para as repetições e ficar com a melhor noção. Aqui está o cruzamento de Serginho e depois o cabeceamento de Sema ali no meio de vários jogadores do Santa Clara. Acaba por ser a cabeça de Sema que faz então o golo do Santa Clara, está na frente, a equipa suriana. É um golo muito, muito importante para o Santa Clara, ao abrir da segunda parte. E por isso mesmo pode dar aqui confiança à equipa para obter este resultado positivo que tanto anseia. Mas de facto um livro muito bem batido pelo Serginho. O Serginho que, como disse ao intervalo, tem cometido alguns erros e que tem desequilibrado a equipa na forma como o Torriense consegue agarrar a bola com as suas perdas. Mas muito bem na forma como bateu o livro, muito preciso. E depois o Sema muito bem no cabeceamento.